Se liga nas armas místicas da nova temporada, o raio de Zeus, 40, 40, dá 80 de dano, mais 80, mais 160, 220, legal, maneira, fora animação irada, são 3 raios ao todo. Aqui ó, a 12 do Cerbero, 76 no corpo, 114 na cabeça, na raridade cinza, 132 na cabeça, na raridade épica, 92 no corpo, 138 na cabeça, raridade lendária, e tem a mítica, que dá 97 no corpo e 146 na cabeça, insano, tem 3 balas tá, essa 12, aqui as asas do Ícaro, o voo está bugado, não vai ser exatamente assim, o Licker avisou, mas dá pra gente ter uma ideia. E aí por último, a corrente com a ponta de cobra, né, do submundo, dá 35 nos ataques básicos, e tem um outro ataque que você puxa o seu adversário e causa 30 de dano, dá o like.